Fala, gente, muito obrigado, eu sou vocês, eu sou o Dux e hoje eu estou aqui nesse joguinho legal aqui, chamado Jurassic D.C. de Rampage, que pelo visto são dinossauros destruindo cidades, e bom, se você está estranhando a minha voz, é porque meu microfone está totalmente zoado, está todo quebrado o microfone e eu não consigo usar, então eu vou ter que ficar assim com a voz sem microfone por um tempo, mas tá bom, essa foi uma recomendação lá do Discord, se você quer que eu jogue um jogo que você gosta, entre lá no Discord, cara, tá no comentário fixado, então vai lá no comentário fixado, mano, se você quer que eu jogue um jogo que você gosta, então vamos começar aqui, jogar, beleza, peraí, deixa eu... ok, dinossauros, vamos escolher um dinossauro aqui, tem o T-Rex, o Giganotossauro, o Giganotossauro, o Giganotossauro, o Giganotossauro e o Giganotraptor, tá, eu vou de Giganotossauro, né, porque é o que eu tenho, tá bom, vamos jogar, clássico, controlador clássico, moderno, vou de clássico, né, tá bom, a gente tem que comer aqui, ó, a gente tem que comer as pessoas, peraí, eu tenho que comer as pessoas, cara, eu tenho que devorar alguém, pega, isso, comi, comi, tem que comer esses policiais aqui também, ó, comi, os policiais, eu não como os policiais, eu mato eles, ah, pessoas da mesma coisa, mas tá bom, mato o policial, mato outro policial, ah, não, eu comi, não, pera, vem cá, não, 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 nossa, comi dois de uma vez aqui, ó, não, não, será que tem como correr, comer carro, peraí, vem cá, carrinho, eles vão me ter, não, isso, caraca, comi dois de uma vez, peraí, será que tem como comer carro, ai, para de, o cara tá atirando em mim aqui, caraca, ai meu deus, o xerife, xerife, eu matei o xerife, tá bom, é, humanos, 19 vezes 2, 38, 38, veículo, tá bom, né, compensa nada, tá, repetição, peraí, próximo nível, vou para o próximo nível, né, Velociraptor, dá para comprar o Velociraptor, caça séries humanos, vou comprar, vou comprar aqui, beleza, agora é o Velociraptor, ah, o Velociraptor, ele me ajuda, ó, Velociraptor me, me ajuda, ele caça os humanos, peraí, vem cá, vem cá, que da hora, mano, o Velociraptor, ele me ajuda, já gostei desse jogo aqui, bem legalzinho para, ah, tem a vida ali em cima, nem tinha reparado, beleza, o que que esse botão aqui faz, eita, caraca, é tipo aquele jogo lá, o Rampage, sabe, que você tem que destruir as coisas, literalmente, peraí, olha, eu tô destruindo a casa, que legal, ó, peguei um, o que que eu peguei aqui, ah, eu tô verde, que isso, eu tô rápido, eu tô rapidão, doido, que da hora, energia, aquilo ali, como esse cara aqui, vou destruir esses prédios, ah, não dá para destruir, peraí, beleza, ó, o Velociraptor tá matando as pessoas para mim, tamo junto, Raptor, peraí, esse jogo aqui é legal, mano, eu gostei dele, ó, beleza, beleza, concluí outro nível, 402 de dinheiro, próximo nível, beleza, deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa, é, não, é só isso aqui mesmo, tá, Manila City, cidade do Menila, beleza, o que que faz isso aqui, pressione só que se mova com o D-pad, Ah, não sei, tá bom, tá, quase não tem gente aqui, assim, pro prédio, ah, tem que fazer assim, ó, os D-pad pra descer, ó, que da hora, é bem o Rampage mesmo, ó, vocês conhecem o Rampage, galera? Que é tipo, esse joguinho aqui, só que, deve ser inspirado no Rampage, mano, que da hora, gostei, mano, gostei, 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 nossa, muito legal, galera, gostei, gostei, mano, muito da hora esse joguinho aqui, vou jogar bastante, beleza, só que é o que? É nível 5, beleza, estamos na cidade de Saigon, Saigon, nome de anime, parece, beleza, oi, oi, eita, Vou subir nos prédios aqui, ó, destruí tudo, Agora que eu descobri isso de dar pra destruir os prédios, eu vou usar toda hora, Oi, oi, vem cá, vem cá, não foge não, foge não, Caraca, sai destruindo tudo, que da hora, tem que focar nos policiais, porque eles tiram a minha vida Come esses caras aqui, ó Eita, dá um chute na mulher ali Ah, não, peraí, eu tenho que destruir 3 prédios, peraí, uso o piso, aqui, ó, tem que destruir, Assim que eu passo de fase, ó, assim que se passa de fase, beleza, recompensa aqui, próximo nível, Olha só, agora pode equipar um Triceratops, mas eu tenho só uma joia, mano, beleza, Então esse foi o vídeo, muito da hora esse jogo, cara, recomendo, tá, esse jogo tá na descrição, Recomendo vocês jogarem, cara, muito divertido, e é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, Se você gosta do vídeo do canal, se inscreva, e é isso, falou galera!